O Zé tem pedido, me parece que muita marcação, impedir que o Faysanul possa jogar. Pois é, isso é uma tática do Zé, né? A marcação muito forte, isso já é o estilo dele. Eu acho que temos que ter, como o próprio Wesley falou ontem, temos que ter a cara do treinador pelo fato de ser um guerreiro, o fato de ser um exemplo de futebol. Eu acho que isso nós temos que ter também, entrar em campo com determinação, para que a gente possa conseguir os três pontos. No treinamento, mais uma vez, Zé alterou o esquema. Para você, o que é que altera, Fabrício? Para mim, independente de como for, eu quero fazer gol, né? Eu acho que estamos aqui para dar o máximo e vou dar sempre, honrando a camisa do clube. E quando os gols aparecerem, surgirem oportunidades, eu acho que eu vou manter calma para poder fazer os dois e ter bom jogo.